Falcão, te amo! Falcão, te amo! Fala, opa, apaixonado! Apaixonado por que é que é só tu barra Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonado por que é que é só tu barra Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Ficou bom? Não, não vai aumentar a tela não, mano